Faça parte do sonho de Deus Ele é governador, livraria o Egito da morte E todo mundo veria a silva José correu e foi contar a silva O que o Senhor e como Deus me falou As estrelas olham e o sol no céu E no coração missas a Ele José é o nome do homem do sonho de Deus Deus também tem o sonho dele Um sonho de amor e esperança sem fim Deus me fez também se torce em mal Por isso eu sei Deus também tem pra mim Um sonho especial As vezes nós pensamos que Deus nos deixou E sem saber fugimos do seu amor Ele nunca vai nos abandonar Nossa vida está em suas mãos Moramos bem na vida do seu coração Deus também tem o sonho para mim Um sonho de amor e esperança sem fim Deus me fez também se torce em mal Por isso eu sei Deus também tem pra mim Um sonho especial Deus também tem um sonho de amor Deus também tem um sonho para mim Um sonho de amor e esperança sem fim Deus me fez um vencedor sem fim Por isso eu sei que Deus também tem pra mim Um sonho espelhante Deus tem um sonho, um sonho muito especial Pra cada um de nós Um sonho espelhante